Fala galera, beleza? Então, hoje eu pensei em trazer essa questão pra vocês de como fotografar raios Você só vai conseguir em momentos muito especiais em que há uma tempestade Que você tá vendo o raio e que não tá chovendo muito forte onde você tá E você vai conseguir fotografar isso Então, é bom tá bem preparado nesse momento Saber quais são as configurações da sua câmera que você vai precisar Pra fazer uma fotografia interessante nesse estilo E a ideia desse vídeo é exatamente isso Trazer o que você tem que fazer na sua câmera pra conseguir a melhor qualidade de imagem Pra começar esse vídeo eu vou trazer pra vocês uma fotografia que eu fiz Que eu gosto muito Que é essa aí que tá na tela agora Foi uma fotografia que eu fiz lá em Bombinhas, em Santa Catarina E tava... vários raios estavam caindo ao mesmo tempo E eu queria fotografar esse evento E eu nem nunca tinha pensado em fotografar raio Mas eu cheguei lá e pensei numa configuração que ficaria interessante O que que você vai precisar pra fazer esse tipo de fotografia com essa qualidade Bom, primeiro de tudo Você vai precisar de um tripé E você vai precisar também de uma câmera Que você tenha controle do obturador O que que é exatamente o obturador? Isso é o tempo de exposição que o seu sensor vai ficar exposto à luz Você vai querer tempos que valiam de 5, 10, 15 segundos Até 30 segundos de repente Então você precisa ter esse controle na sua câmera Hoje em dia até alguns celulares são capazes de fazer esse tipo de ajuste No modo profissional Então esse não é um grande problema E o ideal é você ter uma forma de disparo da sua câmera Que você pode fazer o disparo quando No momento que você não está segurando nela Você consegue fazer o disparo distante da câmera Eu utilizo um controle, por exemplo Você pode utilizar também um temporizador Que ele dá 2 ou 5 segundos pra você encostar na câmera E aí depois ela vai tirar a foto Isso é importante pra você não gerar qualquer tremida na câmera Você não pode gerar qualquer vibração na câmera Senão a foto vai sair muito ruim Então você se posiciona Vê onde os raios estão caindo Naquela paisagem Que é muito interessante Normalmente o raio vai caindo numa mesma região Então você pode se preparar pra bater a foto lá E no meu caso eu coloco o obturador em 30 segundos Então qualquer raio que for cair naquele local em 30 segundos Ele vai ficar gravado no sensor da câmera Então você tem que fazer uma exposição Você pode testar uma exposição antes do raio Pra ver como é que ficou a iluminação Quanto você vai ter que controlar, por exemplo, o diafragma Se você vai ter que fechar mais o diafragma ou abrir mais Pra ter a luz ideal pra não ficar tudo claro, tudo branco ou tudo preto Você tem que olhar na sua câmera lá no momento E fazer essa configuração Então depois que você fizer a configuração de câmera É só aguardar Você aperta Você clica na câmera Ela vai ficar batendo a foto ali durante 30 segundos Se você não conseguiu nenhum raio naquele momento Você clica de novo mais 30 segundos E vai aumentando suas chances de gravar um raio Nesse dia eu tirei várias fotos que apareciam nos raios Mas essa foi a que eu mais gostei A que eu mostrei pra vocês Então era basicamente isso, pessoal É uma fotografia muito simples Você só tem que ter paciência e um pouco de sorte De conseguir o raio exatamente onde você configurou sua câmera pra fotografar Se vocês tiverem outras dúvidas Deixa aí no comentário que eu vou tentar responder Beleza? Valeu e até o próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!